Uma noite no Rio 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 Eu acho que o Machado está desconfiado. Se eles tivessem que alguma coisa saiu errada, começaria a vender suas ações a preço baixo e o banco descobriria nosso problema antes que amanhã terminasse. Depois, a gente pega os 51% e acende os charutos com ele. Se pudermos comprar os charutos. Agora, sorria. Vire-se falar, mas sorria. Então, o que você ia dizer, hein? O Manuel não está no banco. Que bom! Na hora em que precisamos, ele desaparece. A ver que ainda nem saiu de casa. Temos que ir buscá-lo. Vamos saindo aqui de fininho, como se não tivesse acontecido nada nesse mundo. Temos que trazer o Manuel até aqui, senão o malandro do Machado vai iniciar outro interrogatório. E se ele não estiver a saber em casa? Não cuide os problemas antes que eles se apresentem. Sou pássaro. Onde é que ele está? Não sei dizer, não está aqui, senhor. E a baronesa? Talvez, talvez ela saiba. A baronesa foi andar a cavalo, senhor. Arthur. O que é? Veja. Um bilhete para você. Um bilhete para você. Pode ir agora, Pedro. Meu caro Arthur. Ontem à noite não consegui auxílio dos homens com quem eu contava. Só tenho mais uma esperança. O Citibank de Buenos Aires. Vou partir imediatamente de avião e, se eu fracassar, vocês jamais me verão novamente. Ele vai cometer suicídio? Não se preocupe, eu não vou cometer suicídio. Porém, não voltarei antes de poder pagar tudo aos nossos depositantes. Lembre-se, até resolvermos o assunto de uma forma ou de outra, ninguém precisa saber. Tenha coragem e não se virtude. O amigo diz sempre... Sempre... Eu não posso ler aqui. Manoel, é Manoel. O que faremos agora? Temos que evitar que as pessoas desconfiem. Especialmente o Machado. É só o que podemos fazer até recebermos notícias de Manoel. Eu já tinha esquecido completamente da recepção. A recepção? Do embaixador. E Manoel estrainguemos Aires. Estamos acabados! Temos que obrigá-la a voltar. Ele não vai aparecer hoje. Todo mundo vai suspeitar. E ele disse para não nos preocupar. A baronesa não está em casa, senhor. Bora, mas que pena. Escuta aqui, você não está me enganando não, não é? Tem certeza que ela não está em casa? A baronesa foi passear a cavalo, senhor. Por acaso, deseja alguma coisa? Sim, eu quero que... Olha aqui, eu devolvo isso aqui pra ela. Ela deixou ontem à noite lá no samba e eu guardei pra ela. E, por favor, dê bom dia à baronesa por mim, certo? E quem devo apresentar, senhor? Meu nome é Larry Martin. Está pensando o que eu estou pensando? E se alguém nos pegar? Mas alguns anos na cadeia não farão diferença nenhuma. Senhor Martin, pode entrar. Na recepção, fique bem charmoso e gentil. É do meu natural, não é? Há certos detalhes que deve aprender. O nome de sua esposa é Cecília. Ah, eu sei, é lindo. Isso é outro assunto. Seu camarilho é Pedro e o chofer, Oswaldo. Ah, lindo, lindo. Se acha o Pedro lindo, o problema é seu. O cozinheiro é austriguezelo. Austriguezelo. A criada é Luísa. Ela é engraçadinha e meia audaciosa. É, até que ponto? Às vezes você brinca com ela e às vezes lhe dá um beliscão embaixo. Ah, depende do estado de espírito, hein? Seu nome é Manuel. Vai se lembrar disto, hein? Mas é claro, eu trabalho com a memória. Eu sou ator, não esqueça. Meu nome é Manuel. O nome da esposa é Cecília. Vocês dois são Felício e Arthur. Meu camarilho é Pedro, o cozinheiro é Austriguezelo, o chofero Oswaldo, a criada Luísa. Às vezes eu brinco um pouco com ela e belisco a moça embaixo. Eu quero metade do meu pagamento antes de iniciar o serviço. Eu fechei os olhos. Você é perfeito. Ninguém vai notar a diferença. Espere só eu receber o meu dinheiro. Por favor, aqui está. Nove, dez. Pronto. Bem, a primeira coisa a fazer agora é avisar a baroneta. Eu vou fazer. Não, não, não. Isso não. Se contar pra ela, eu vou embora. Mas você não compreende? Não, 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 não. Você não entende? Eu teria inibição profissional e representaria muito mal. Está bem, está bem. Nós não vamos avisar a baroneta. Venha. Venha. Essa porta dá para o quarto de dormir. Eu sei. Seu armário é esse que está aqui. Ah. O banheiro vai por ali. Ótimo. E aquele, é claro, é a porta do saguão. Tá. Ah, e que porta é essa aqui? Dá para o quarto da baronesa. E mais uma coisa, ouça. Você deve tratar a sua esposa sempre de maneira formal. Sempre corte e delicado, hein? Mas acaba aí, hein? Mas nós não somos inimigos, somos. Ah, não. Você e a baronesa se entendem perfeitamente. Cada um segue o seu caminho. É um casamento simples, moderno. Só isso que se faz aqui? Ficar de pé e sorrir? É só isso. E já é difícil. Não se compra nada, nem se vende. E todo dia a mesma coisa, né? Sim. É assim que se faz negócio na bolsa. Hein? Ah, 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 ah. É, pague só o machado. Se eles observando. Quem é, quem é o machado, hein? Rindo, sempre rindo, sempre rindo. E sabem de uma coisa? Isso aqui me fascina. Cá entre nós, como é que funciona mesmo, hein? Estamos perdendo a clave. Sorrindo, sorrindo. Estou chamando o senhor no banco imediatamente. No banco? Sim, senhor. Rapazes, vocês não têm caráter. Acho que vou ficar aqui. Não, não, não. Você vem também. Está mexido nisso tanto quanto eu. Pode permanecer. Temos de manter a aparência a todo custo. Enquanto isso, o que é que eu faço aqui? Nada, nada. Absolutamente nada. Não compre nada, não venda nada. Não diga nada. Nem troque palavras com ninguém. Perfeito. Ah, deus. Pausa, porta, pausa, truste-a dentro do senhor. É... Vend quanto eu sou com esse marco, Marta. Eu quero fazer isso com o meu arco aí. Vend quanto tempo 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 tempo? Olha, o machado está vendendo as coisas que a linha aérea? Elas e sabão de qualquer coisa atheist, soube o contrato do horreio aéreo. Tá apaixonado? Vendi isso aceitamente. O barão acaba descobrindo dez mil ações. Dez mil? Certo? O barão acaba descobrindo dez mil ações! Dez mil? Dez mil? Dez mil! Dez mil! Dez mil! Quatro! 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 Dez! Não! Nada mesmo! Não! 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 Ele continua, continua! Vamos, vamos, vamos! Que alívio! Imagine mandar a gente resolver um problema que o próprio gerente poderia ter solucionado. Ele não tem iniciativa, esse homem. Ah, me diga uma coisa, quem é aquele cara ali embaixo? É ele! É um dos corretores. Ah, eu deveria conhecê-lo. Provavelmente já ouviu por aqui. Ah, eu queria saber. Ele ficou assinando pra mim, muito camarada. E o que foi que você fez? O que eu fiz? Eu respondi ao cumprimento, é lógico. Eu não vou me arriscar por causa dessa gente toda. Barão, barão, seus recibos. Obrigado, barão. Por quê? Você respondeu ao... você... Respondeu ao cumprimento. Você apenas comprou 50 mil lações. Que provavelmente amanhã valerão muito menos. Foi o que você fez. Ora, senhoras, não esqueçam, sorriam. Como é que eu estou, Pedro? Como é que eu estou, Pedro? Como sempre, senhor. É lógico. É melhor ter certeza. Por favor, Cecília, por favor, deixa eu pensar que você não sabe. Não, seu futuro. Nossas próprias vidas dependem disso. Não. Não, eu não vou concordar. Se não concordar, vai ser o fim do Manuel. Me dá. Boa noite, Cecília. Boa noite. Manuel? Como vão os senhores esta noite? Esplêndido. Muito bem, muito bem. Esta é uma noite gloriosa. Feliz aniversário, minha querida. Mas o que foi, meu bem? Eu fiquei espantada porque você se lembrou, foi isso? Do nosso aniversário? Mas como eu poderia esquecer? Da mesma forma que esqueceu o ano passado e o ano anterior. O ano passado? Bem, eu não tenho sido o mesmo nos últimos dois anos. E agora você está como sempre foi, Manuel? Sim, sim, lógico. Muito, muito, muito. Provavelmente tem trabalhado demais, meu pobre Manuel. Não sou eu. Mas que exótico. Como foi que descobriu o aniversário? Pedro me contou. E eu achei que era o mínimo que podia fazer. Mas você não espera que o reembolsemos por ele, não é? Não, não. É ótimo. Eu já mandei cobrar no varão. Parece que é muito caro. Deve ter custado uns 10 mil. Oh, não. Vinde. Como foi que eu fiquei, Manuel? Ah... Acho que é a coisa mais linda que eu já vi. Pois saiba que não é a coisa mais linda que eu já vi. Entenda, Cecília. O aniversário é meu também, não é? Eu acho que vou verificar os detalhes lá do jardim. Com licença. Esperamos que você se comporte como um cavalheiro. Não se esqueça disso. Como quiserem, Cavaleiros. Eu estava fazendo um número muito inspirado. Mas se preferem que eu haja friamente, não se preocupem. Está bem para mim. Eu vou lhe mostrar o que eu sou, o que eu sou. Você vai ver agora. Eu odeio você, odeio você, odeio você. Não quero ver mais a sua cara na minha frente nem pintada. Tenho raiva de você, raiva de quem fala com você, raiva de mim, raiva de todo mundo. Eu não quero mais. Você já acabou. Eu já não aguento mais. Eu era para sair com ele hoje à noite para jantar e ele nem apareceu aqui. Mas não poderá comparecer. Mandou um recado para o gerente se está com laringite. Laringite, coisa nenhuma. Isso quer dizer que ele saiu com outra mulher. É mentira. É claro que saiu. Onde mora o barão Duarte? Para quê? Onde? Na Casa Branca, perto da praça. Por quê? Ah, você vai querer falar com o barão. Vamos expulsá-la do recinto. Você acha, não é? Mas é claro. Você está vendo este cara então aqui? Ah. Pois ele me convidou para ir lá. Ele me implorou de julho. Não, não, não. Você não vai. Ama demais o seu Larry. Nem poderia olhar para outro homem. Você acha que sim? Pois eu vou lhe mostrar. Você vai mesmo, é? Hoje à noite também vou pegar a minha laringitezinha. Bem-vindo, Excelência. É um grande prazer estar aqui, meu caro barão. A honra é toda minha, Excelência. A maior honra que já me foi conferida. Pensar que um homem da sua posição se dignou a pôr os pés na minha humilde casa. Ora, Manuel. Vou pensar que Sua Excelência jamais nos visitou antes. Ah, mas é que parece que cada vez é uma alegria toda, toda renovada. E é como ser um grande ator, sempre diferente, contudo sempre o mesmo. O senhor é gentil demais, meu caro barão. Creio que seria muito mais convincente se não tivesse uma esposa tão encantadora que o consola quando eu me ausento. Ah, barão, até que enfim consegui falar com o senhor. Eu venho tentando isso o dia todo, porém o senhor tem andado tão esquisito que eu... Machado, como vai Machado? Mas que enorme prazer em vê-lo aqui, realmente. Obrigado. Eu estou, eu estou querendo... Estou querendo falar com o barão, por favor. Ah, por favor. Ah, realmente, seu diabo velho, você tem olho mais ansiado no rio para as mulheres. Venha, vão lhe mostrar uma mulher linda, realmente linda. Eu não quero saber de mulher agora. Ah, então esse é o famoso Salles com o qual não posso falar. Nenhuma palavra. Faça o que fizer, não deixe pegá-lo à sorte. Pode deixar, eu vou devotar o resto da noite exclusivamente à minha esposa. Com licença, senhor. Posso lhe dizer uma coisa em particular? Com licença. Há uma jovem querendo vê-lo, senhor. Eu mandei que ela esperasse na biblioteca. Ora, não Pedro, eu não quero falar com um jovem nenhum. Mande a lei. Isso é muito fácil de falar, senhor, mas... Ela é muito persistente e talvez faça uma cena desagradável. Daí, se me permite sugerir, senhor, sua habilidade nesses casos é tão grande... Como sabe? Ah, sim, sim, claro, claro, eu sou habilitoso. Eu nunca servi a cavaleiro que soubesse tratá-las com tanta facilidade, aceitando ou recultando. É, eu sou um grande sujeito, é? Muito bem, muito bem. Eu vou receber a moça mesmo. Isso deve fazer parte do serviço. Não, não, não é bem serviço, senhor. É prazer. A jovem é muito, muito atraente. Carmen. É muita surpresa me ver aqui, barão. É, sim. Surpresa e prazer, senhorita. Para dizer a verdade, querida Carmen, eu não sabia que iria vê-la de novo em... em circunstâncias tão deliciosas. Eu pensei que estivesse apaixonada por aquele encantador norte-americano, Martin. E não posso dizer que a culpa, ele é tão bonitão, tão charmoso, tão... É um burro, porco e sujo. Ora, é mesmo? Quando uma mulher fala assim, tão... com tanta raiva de um homem, só pode ser por um motivo. Ela o ama. Bem, eu estou aqui. Não? Hum... Ah, eu tinha razão. Você continua pensando no seu Larry, hein? Ah, aquele traidor. Ah, sim. É isto, sim. Continua pensando. Eu senti isso quando a beijei. Praticamente senti o Martin nos seus braços quando a segurei com os meus. Mas eu... Não, 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 não. Pode deixar. Eu não fiquei ofendido. Pelo contrário, eu gosto de ver uma mulher apaixonada por um homem. Ah, isso é tão raro. Tão emocionante. Apaixonada? Eu odeio ele. Eu não vim aqui para falar nesse assunto. Eu vim aqui para falar de... de você. Ah, eu fico muito feliz por escutar isso, Carmen. Por favor. Hum... Você é maravilhosa, Carmen. Eu amo você. Jamais conheci alguém assim na vida. Jamais, Carmen. Tem, tem razão. O Martin é um grande palhaço. Um macaco barato, vulgar, que devia ser expulso do cabaré. Oh, que vida terrível. Ele deve ser imposto a você. Ora, mas por que falar dele quando estamos nós dois tão juntinhos? É, então você acha que eu posso... Quero dizer, me beije, me beije, me beije, barão. Então, feche os olhos e eu a beijarei tanto como jamais você foi beijada antes no mundo. O quê? Todo esse tempo eu sabia que era você. Mentira! Você pensou que eu fosse o barão? Espere que eu lhe mostre já, já. Eu não sabia até que viu o arranhão que lhe fiz ontem à noite na mão. Está bem, está bem. Então você sabia que era eu. Mas por que veio parar aqui? E você, você o que está fazendo aqui? Ah, essa pergunta é muito boa. Como se você não soubesse. Eu estou aqui imitando o barão. É por isso que vim. Para quem? A esposa dele? Ora, francamente, mas que pergunta. Falar assim sobre uma dama tão delicada. Você devia até ficar envergonhada. Essa é a minha recompensa. Estou aqui quebrando as costas neste fingimento, tentando fazer um dinheiro extra para comprar um casaco de pele. Para você e você. Para mim? Oh, Larry, querido, eu lhe peço desculpas. O quê? De novo? Você me perdoa? É, depois disso não vai mais pensar coisas erradas a meu respeito. Eu juro que você era tão boazinha. É, eu aposto que sim. É, eu a perdoo sim, mas essa é a última vez, hein? Se eu... Espere, espere um pouco, espere. E se alguém entrasse aqui e visse você nos braços do barão? Ah, ele não se preocupe com isso. Mas, Cecília, você se recusou a dançar comigo pelo menos dez vezes só. Insisto em saber por quê. Será que o óbvio nunca é óbvio para você, Pierre? Afinal, dez vezes convenceriam qualquer um. E depois vou dançar essa música com meu marido. Agora dá o fora, minha filha. Eu saio daqui assim que puder. Você é a senhorita Carmen, do cassino? Sim, paronesa. Ah, eu convidei a moça para que viesse cantar para a nossa festa, entende? Ah, esplêndido. Não esqueça, Manuel, que a próxima canção é a nossa. Ah, como eu poderia esquecer, Cecília? Ah, lógico, claro, claro, claro. Não. Então, vamos indo. Olha, quando você dançar com ela, pense assim. E não assim. Entendeu bem? Sua explicação foi perfeita. É. Parão, poderíamos conversar agora? Quando eu terminar de dançar. É. Então, vai amanhã. Eu acho que ela está começando a gostar. É, ele está dançando bem agarradinho a ela. Eu acho que daqui a pouco ela vai dançar nas costas dele. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Quem mandou escorregar, cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar. E muita gente cai à toa e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. Muita gente cai à toa e outros caem com razão. A saudade é uma garoa caindo no coração. Cai, 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 eu não vou te levantar. Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 eu não vou te levantar Cai, 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 quem mandou escorregar? E cai alguém por simpatia, por amor ganhou alguém Se Deus quiser se eu caia, de amor e por meu bem Cai alguém por simpatia, por amor ganhou alguém Se Deus quiser se eu caia, de amor e por meu bem Cai, 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 eu não vou te levantar Cai, 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 quem mandou escorregar? Cai, 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 eu não vou te levantar Cai, 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 quem mandou escorregar? O que é isso? Why, why, why is it that when I feel your touch My heart's stuck a bit to be the band I, 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 I like you to hold me tight You are too, 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 too divine If you want to be in someone's arms tonight Just be sure the answer is not mine I like your lips and I like your eyes You do like my lips, two whips, not eyes You see, 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 see The moon above, way, 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 way up in the blue Si, 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 senor, I think I fall in love And when I fall, I think I fall for you Ay, 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 si, 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 si Ay, 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 can't see, 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 that you fall me Ay, 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 ay I like you very much Ay, 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 ay I think you're great Why, 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 you see that when I feel your touch My heart's stuck to be the band Ay, 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 ay Like you to hold me tight You are too, 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 too divine O que é isso? Eu acho que é bom para você Ai, 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 ai Sim, sim, sim Ai, 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 ai Sim, sim, sim Isso é para mim Tudo vai indo bem, hein? Claro, melhor do que eu pensava Ai, ai, ai Ai, ai, ai Está vendo? Boa noite, Arthur Boa noite Boa noite Garanto que ninguém desconfiou Ele é notável Se não tivéssemos avisado a Cecília Ela jamais adivinharia Eu concordo plenamente Cecília contribuiu esplêndidamente para todos Eu estou vendo, ela dá sua cooperação total E não está com ciúmes? Claro que não, meu caro Arthur Se o que você diz é verdade Acho que estamos fora de perigo Financeiramente Consegui o empréstimo Praticamente, teria a confirmação amanhã Que alívio Morria de preocupação Eu espero que seus problemas terminem nesse setor O empréstimo vem de manhã E ai a peste do Machado Pode investigar pela cidade toda Se o quiser fazer Sim, mas Se ele vir dois varões aqui hoje Vai começar a investigação imediatamente Temos de nos livrar do Sr. Martin agora mesmo Desiste o contágio Dará um jeito logo Vai embora O marão voltou Com licença, minha querida Sim Vai embora O marão voltou Olá, barão Olá, barão Olá, barão Sim Eu tive que me esconder por aqui Mas pode deixar que dessa vez eu consigo Vem embora Espere um pouco Deixa eu ver se não há inimigos Ah, você está aí, meu caro Machado Por favor, entre Espero que esteja gostando da festa Entre É, deixe-me entrar É, deixe-me entrar Como já deve ter percebido A essa altura, barão Eu gostaria de falar com o Sr. a sócio Certamente, Machado Certamente Tem certeza de que ninguém ouvirá nada aqui? É, isso não Eu, eu jamais tenho certeza disso Ao contrário Com tanta gente entrando e saindo daqui Talvez seja melhor Conversarmos amanhã no meu escritório Digamos, às duas horas Não, não, impossível Temos de discutir agora de noite E já que envolve a questão das ações da sua empresa aérea É vital que ninguém escute o que eu tenho pra dizer ao Sr. O que foi isso? O que foi o quê? O que, Machado? Não foi nada, sense Não sei Tive a impressão de ter ouvido um ruído Um ruído? Ora, que tolice Não poderia ver gente aqui dentro, certo? Está bem Vamos tratar de negócios Que tal nós dois tomarmos um whisky antes, hein? Obrigado Pronto, pronto Aqui está o seu, Machado É... Barão Eu sei que não enxergo direito Mas eu poderia jurar que vi aquela tela se movendo Por quê? Não, não, não A Pantera Negra foi pintada de forma a parecer que ela está sempre se mexendo Você entende? Realismo Os meus olhos devem ter me enganado Desculpe, Barão Com licença, a sua saúde É a sua, Machado Como o nosso tempo é valioso, eu irei diretamente ao assunto Tenho observado com interesse profundo a sua administração da frota aérea Sei que tem feito grandes investimentos para a modernização de aeroportos, aviões e etc Uh! 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 E agora, o que foi isso? Uh! Oh, esse whisky parece que tem pimenta Não, não, o grito veio dali Tem alguém ali atrás Não, 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 Machado Não, fui eu Fui eu quem falou Fui eu quem gritou Você não ouviu? Uh! Eu não disse a você Era eu quem estava gritando Eu peço mil desculpas, Barão É que... É que eu estou me sentindo meio esquisito hoje É Bem, vamos prosseguir então Sim, vamos Eu não consigo entender como... Eu não sabia que os meus ouvidos andavam tão ruins Como eu ia dizendo, caro Barão Estou muito familiarizado com cada detalhe dos seus investimentos na linha aérea E pode ter certeza de que eu não me pus a par desses fatos Simplesmente para me divertir um pouco É lógico, é lógico E embora as suas despesas consideráveis vão sem dúvida melhorar o transporte aéreo Mesmo assim, eu sinto que... Havia alguém escondido ali Pode deixar que o Barão sabe como lidar com ele Sim, mas a questão é... Será que Martin sabe lidar com ele também? Hum... Barão, essa casa é mal assombada É bem, já que tocou no assunto Machado, há realmente uma lenda que diz que ela... Não, não, não pode deixar, por favor Como precaução contra fantasmas Eu acho melhor mantermos a nossa conversação em francês Não, 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 eu acho... Meu francês está horrível Ah, que tolice O seu francês é tão bom quanto o meu É, mas... Eu vou dizer imediatamente que eu vou fazer En vue da situação mundial Eu decidi me lancer dans as doção de avião Ah, sim, sim É, mas... Mano, sim, é tudo em patriotismo e financiero Ah... Voilà, eu preciso acheter a sua sociedade Ah, sim, sim Ah... 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 mas é possível também que você perdeu. Não. Eu lhe ofereço de R$200 milhões. Bem? R$200 milhões e R$500 milhões. Eu sei que você é o mais do rio, depois de mim, claro. Sim, sim. Muito bem. Bom, aqui a minha proposta definitiva e final. R$32 milhões. R$32 milhões! E se você quiser, é impossível a negociação. É tudo. É definitivo. R$300 milhões. R$300 milhões. Ah, sim. Bem, eu peço os papiers de documento amanhã. Boa noite, barão. Boa noite. Amanhã às três horas, barão. E então ele deu um maravilhoso colar para ela, botando na sua conta. É um homem de empreendimentos. Pierre, você já vai embora tão cedo... Por que ficaria? Mas está com uma cara de quem se aborreceu? É lá você quem disse isso. E eu? Esse mesmo. Antes que vocês se assim mal sempre olham. Mas hoje diante dos meus próprios olhos, como se perseguissem... Só faltavam cair um nos braços do outro. Oh, foi mesmo? Eu vi vocês. Observei aquele movimento. A voz dele estava tosse. Estoura. O sorriso envolvente. Os lábios se convidavam. E era eu? Não! É você! E ele não sabe por que estou indo embora agora. Boa noite. Ficou com ciúme? É, e aparentemente com bom motivo, pobre coitado. De qualquer forma, ele não conseguiria nada. Cecília não sabe que eu regressei ainda, certo? Você ainda está em Buenos Aires, pelo que ela sabe. Ótimo. Continuo em Buenos Aires pelo que vocês sabem também. Eu acho que vou ser o Sr. Martin por mais alguns instantes. Perçao. Ah, irmã! Ele! Oh, não vai a... Takei! Pode me dizer o que está fazendo aqui? Permita lembrar-vos novamente de que hoje é o nosso aniversário. Ocasão das mais encantadoras lembranças. Há alguns instantes atrás você estava tão doce, tão feminina. Pode parar de fingir agora. Lembre-se de uma coisa. Lá embaixo você era meu marido. Aqui em cima é apenas o Sr. Martin. Ah, então você sabia o tempo todo. É claro. E já que sabia quem eu era, então eu devo presumir que os indiscutíveis sinais de afeto que me deu lá embaixo eram exatamente para mim e não para seu marido. Fazia parte da cena. Boa noite. Não, 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 não. Seja sincera consigo mesmo, Cecília, tanto quanto comigo. Você não pensou uma só vez no seu marido esta noite. Eu senti isso quando a beijei. Quando apertei contra mim e nós dançamos. O brilho nos seus olhos não era para ele, Cecília. Era só para mim. Apenas para mim. Talvez tenhamos enganado os outros. Mas não vamos querer enganar a nós mesmos. Mas é incrível. Você falou igualzinho o Manuel agora. Parece até que assimilou o jeito dele, o sentimento, o coração, o... Bem, eu, 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 eu tive de estudar a sua personalidade e acredito que jamais poderia imitar outra pessoa tão bem assim. Essa é a nossa canção mais bonita. Quente para mim, por favor. Cante. Ah, cantar? Você quer que eu cante para você? É assim. Boa noite é canção? Não, não, eu não posso, eu não posso cantar agora. Eu não vou conseguir, eu não estou inspirado. Então eu digo por você. Boa noite. Está bem, já que insiste. É. Você tinha razão, querido. Não podemos nos enganar. Como? Não aguento mais lutar contra você, Larry. Eu não tenho tanta força. Mas devia ter. Isto é, eu quero dizer... Claro, você... você deve ter muita certeza disso, ouviu? Muita certeza. Ah, eu nunca tive mais certeza sobre nada na minha vida do que o amor que eu sinto. A minha braça e forte. Esses momentos são tão raros, Larry, que não devemos perdê-los. Me aperte bem, querido. Me deixe. Ah, agora diga que me ama também. Fale. Eu amo. Pega de novo. Até amanhã, querido Larry. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 Onde? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?